E aí galera, me chamo Matheus, tudo bom com vocês? E no vídeo de hoje irei mostrar a colheita aí na área de Gregório, de Roberto Tamo colhendo a área deles, por enquanto que a nossa não fica boa Vou mostrar logo que área deles nova que eles tem Tá bonita, hein? Carlinhos em 200 metros, mangueira em 30, dois gatos botéis Esse aqui é um dos sócios, o Roberto Vai começar a puxar as mangueiras aí da área nova que eles vão plantar agora E aí Roberto, o que é que tá achando da sua produtividade? Tá boa Tá dando só uns cocãozinhos, né? Mas foi porque passou um pouquinho do tempo É, tá sendo alivado, hein? Mas é assim mesmo É assim mesmo Aí os carlinhos É a mangueira que eles vão colocar, ó, mangueira nova É de 30, né Roberto? Se não fica deslizando, né? Tudo seco Eu vou encher agora Passa a meta da fita Passa a meta da fita 30? É 5 Mangueirinha zerada Tudo zero bala Vai chegar mais dois rolos aí Aí, vamos não gaguejar não, hã? Quer produzir, tem que gastar É isso aí Vamos gastar Produz não E o gato? Aí o outro sócio que vem dá uma palavrinha, rapaz Não sei bem, que você foi correr pra ali Mostra ali, galera, a produtividade da área deles A área deles nós estamos colhendo Já foi colhido 3 talhão de 200 Tem mais 5 Nesse 3 talhão que foi plantado primeiro Devido ter passado o tempo, deu muita batata cocão Muita batata grana Lá deu 400 caixas de primeira Mais de 150 de cocão Só deu 20 caixas de segunda Já aqui que foi plantado mais Um pouco depois Tá dando melhor o tamanho da batata Então, produtividade boa Na caixa de 200 Estamos tirando em média 30 a 35 caixa De fora a fora É um padrão até bom aqui Tendo muita batata assim Fica até bom juntar E aí, Gilson O Snider Produtividade tá boa, não tá? Produtividade tá forte Tem muito cocão hoje? É, cocão diminuiu mais, mas Tem bastante cocão ainda E passou um pouco de tempo de coelho, né? É Batata boa, né, hein? Desenvolve ligeiro De um galho Ajuda muito Mas tá bom É bom Como se perde nada Vendo cocão Primeira, segunda E o refugo Quer dar uma palavrinha, Snider? Não, não O meu papai O Snider tá choco O Snider tá choco? O meu papai da fazenda E aí? Vamos tirar o soco dele, sabe? Outro Dá uma palavrinha, hein, Pipa Vamos deixar a cachaça pra depois? Não gostei do bicho de pênis, né? Pinta de costas Não acerta de lanja Assim tá gravando, é isso? É, galera Vou encerrando o vídeo por aqui Foi só pra mostrar aqui a produtividade Da área de Roberto e Gregório E resumindo A produtividade tá boa Porque foi plantado um galho Vingou bem Só que devido a ter passado o tempo, né? Cresceu demais Mas mesmo assim não perde nada Vende tudo Primeiro, cocão, segunda Até o refugo não se perde Eu vou Encerrando o vídeo por aqui Espero que gostem Deixem um like Se inscrevam no canal Compartilhem aí Deixem seu comentário E até a próxima Tamo junto É nóis E aí Obrigado.